Eu nunca esqueço uma coisa que o Lula me disse quando eu visitei quatro vezes lá em Curitiba. Ele falou assim, em Varães, falou duas coisas. Ele disse assim, cuide do PT, você é a Grace. Não deixe o PT morrer. E eu só quero uma coisa. Eu vou sair desta bomba aqui e eu vou subir de novo a rampa do Palácio do Planalto. Parecia um negócio assim, difícil de você mentalizar aquilo, né? Porque o cara é preso, sem saber quando sairia. E eu digo um negócio daquele, é um negócio meio... Precisa ter muita ideologia nos coros para poder aceitar um veredito daquele, né? Então, ele disse isso para mim mesmo lá. E foi, né? E o senhor ouviu dele alguma vez, ele falando que o que ele queria era ferrar com o Moro? Não. Eu sempre dizia para ele o seguinte, eu pedi uma corra com minha mãe, Ela diz assim, meu filho aqui, minha mãe tem 98 anos. Você acredita? Mora lá no Encantado. Diz assim, meu filho aqui se faz, aqui se paga. O que eu ouvia ele dizer, eu disse, não, vamos pagar ainda caro. Isso o senhor ouviu? Vamos pagar ainda caro porque não é possível. E eu vou falar uma coisa assim que eu vou falar para vocês aqui pela primeira vez. Nas visitas que eu fiz a ele, quatro vezes. Não só a vigília, eu fui na cela quatro vezes. E a primeira vez que eu cheguei foi eu e o Pimenta. O deputado Paulo Pimenta, que eu chamo de comunicações. E a gente ficou tirando um paroim para quem entrava primeiro. Porque eu não podia entrar dois, né? A visita era individual. Aí, vai tu, vai tu. Eu digo, eu vou, vai e fui. Aí, quando eu cheguei a primeira vez, a gente fica nervoso. Por quê? Porra, você conhece o cara como Lula, do povo. Chega numa porra de uma cela, metade disso aqui. Como é que faz? Nossa, deve ter sido impactante. Ave Maria. Aí, eu fiquei sem saber nem como me sentar. E aonde? Tinha uma mesinha branca no meio, com três cadeiras, duas, quatro cadeirinhas. E aí, uma belichezinha onde ele dormia. Aí, ele disse, porra, Guimarães. Cara, você está nervoso por quê, porra? Você está doente? Vou fazer um café para você aqui. Eu fiz um café, comi um café com bolacha. Aí, depois, disse, rapaz, mas que coisa. Eu fui, inventei de ir no banheiro, estava um frio, rapaz, lá. Aí, eu inventei de ir no banheiro. Não que eu quisesse fazer... Qualquer coisa. Não. Aí, eu fui para saber se tinha água morna. Eu disse, puto, será que não tem água morna nessaquele negócio aqui? Aí, eu fui abrir lá, né? Ficou na sala, eu fechei a portinha do banheiro e olhei e tinha água morna. Eu fiquei mais tranquilo. Aí, eu me sentei na cama, era um dedo de colchão. Gente, como é que aguenta? 580 dias. Que situação. Ah, o pessoal... O pessoal não tem noção do que aconteceu com o Lula, não. Por isso que eu... Tudo que ele fala, às vezes, exagera numa coisa... Quando ele exagera, eu digo, passar o que ele passou, eu perdoo tudo dele. Você sabe que uma vez eu estava entrevistando um estrategista de mercado financeiro e tal. Ele falou, não, tudo isso aqui está acontecendo porque eles têm muito medo da volta do Lula. Eu falei, medo da volta do Lula? Mas, poxa, o Lula envolvido, esses escândalos, essas coisas, ele lava jato, não sei o que. Lula... Aí, ele virou para mim e falou assim, Mara, o Lula é um leão. Com a pata machucada, ele está aqui, bem machucado, é variado, mas é um leão. Você entraria numa cela com um leão? Eu falei, não. Eu falei, não, 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 não.